Oi gente, hoje eu vou tirar uns tomatinhos, dois tomatinhos, e uns alfaces, e uma goiaba roxa, e umas goiabas amarelas. A Julia vai fazer a colheita aqui hoje, né Julia? Ó gente, ó, é o quiabo, depois a gente vai mostrar, amanhã a gente vai fazer um vídeo plantando quiabo. Olha gente, os pés de quiabo aqui plantado no vaso, olha pra vocês aí. E algum dia ele vai abrir, tem muitas sementinhas aqui dentro, gente, uma sementinha pra gente plantar o quiabo. É, a semente fica aqui dentro, né Julia? Aham, a gente pode pegar a semente e plantar bem na terra, e as raízes começam, começam as raízes daqui, as raízes bem bonitas. Então vamos colher a alface aqui, Julia? Bora. Ó gente, o alface liso, como meu pai fala, é bem lisinho, né papai? Aham, o Julia hoje quer comer alface. E olha... Ó gente, essa alface aqui é plantada num saco aqui, ó, num saco plástico, você que não tem vaso aí, ó. E é lisa, gente, lisa, como meu pai fala. É muito lisinha. Olha, ela plantada aqui nesse asso, bem lisa. Algum dia ela vai ficar desse jeito, ó. Então vamos colher, né Julia? Aham. Ó gente, como meu pai fala que ela tem uma cabeça, uma cabeça desse jeito. Aqui ó, a cabeça da alface. Ela vai formando uma cabeça, igual um repolho. É, um repolho, eu adoro repolho. Repolho é bem redondinho, gente. Então vamos colher a alface aqui, Julia. Ó gente, vamos pra cabeça. Ai que legal, gente. A cabeça, gente, a cabeça que bonita. Ó gente, agora a gente vai mostrar a goiaba mais gostosa. Vamos colher tomate que é agora, gente, ó. Meu pai vai tirar e eu vou colocar a vasinha aqui no chão, gente. Olha os pés de tomate aqui plantado num vaso, ó, tá carregado de tomate. Ai gente, como eu sou pequenininha, meu pai vai tirar o tomate. É alto, né Julia? É muito alto. Quando é muito pequeno, eu tiro sozinha e comigo. Põe aí, Julia. Olha aí, gente. Tomate mais gostoso. Põe na vasinha, Julia. Ah. Olha mais. Toma, Gil. Oi, gente. Hoje tem muita verdura pra colher aqui, viu, gente? Vamos lá, Julia. Colher goiaba? A goiaba tá bem ali, gente. Mas a gente vai passar por aqui. Pra ver a caída. Olha o cantão de reais que cresceu, gente. Ah, né, Julia? Aham. Continha planta nas ra... Olha, gente. Mais tomate aqui, ó. Escolher aqui, né, Julia? Aham. E olha o chapéu que bonitinho de praia. Chapéu que a Julia trouxe da praia. E eu vou viajar lá pra Belo Horizonte, gente. Pra ver a minha tia que se chama Teliete. Então, vamos colher tomate aqui, né, Julia? Aqui mais tomate, gente. Vamos lá, Julia? Colher goiaba? Ai, tá muito pesada. Quer colher, Julia? Uhum. Oi, gente. E olha a florzinha. Eu sempre brinco com ela. E planto uma florzinha. Ó a salsinha, gente. Ó, gente. Olha o pé de jabuticaba que não tá enflorado. Oi, gente. Olha a salsinha. Salsinha. Salsinha da Julia. Eu adoro comer a salsinha. Acho que eu quero tirar uma salsinha hoje, gente. Vai tirar a salsinha, Julia? É, é. É fazer uma saladinha bem gostosa. Então, tira, Julia. Ih, eu não sei tirar. Tirar a salsinha. E, gente, a salsinha parece um poentinho, gente. Parece um poentinho. É, só o gosto que é diferente, né, Julia? Aham. E eu adoro muito salsinha. E depois, com o nosso faberizante, gente, com o nosso faberizante, a gente vai fazer uma salada com esses negócios. Tem mais tomate ali, Julia. E é muito tomate. Olha, Julia, eu vou sempre plantar um vaso, um vaso de um cachorrinho, gente. Olha, Julia. Vamos tirar aqui, Julia. Eu vou tirar daqui de baixo, gente. Ok, gente. Meu pai vai mostrar essa goiaba roxa. Enquanto, eu vou tirando esse tomate aqui. E meu pai vai falar como nasce essa goiaba roxa. Tirar esses aqui, Julia. E eu vou tirar daqui de baixo. Olha, gente. Eu tiro o normal. Eu só tiro assim e fica casquinha, gente. Vou colocar. Olha, gente. Tem mais tomate aqui. Mas agora vamos colher a goiaba roxa aqui, né, Julia? Uhum. Olha, gente. Gente. Vamos ali colher mais goiaba, Julia? Deixa eu mostrar uma goiaba bem bonita, gente. Nunca vi uma goiaba. Mas, Julia, nós deixamos aqui uma goiaba para os passarem comer. Esse está fazendo a festa aqui. Olha que legal. Olha, gente. E olha que goiaba mais bonita. Olha, gente. Olha o tamanho dessa goiaba aqui. Pega aqui, Julia. Pes eu também, Julia. Eu tenho que tirar para ver, né? Olha, gente. Eu tiro isso. Ih, não consigo tirar. Deixa eu cortar ela aí, Julia, para você. Segura aí, Julia, goiaba, Julia. Segura embaixo aqui, Julia. Ai, gente. Agora eu vou tirar aquela pequena. Essa grande aqui é só para adulto, gente. Para adulto. E eu vou tirar essa pequenininha, que é do tamanho meu. Olha, gente. Tira, Julia. Arruma aqui no vaso. Gente, você sabia que o casaquinho foi o Cláudio que deu? Cláudio é amiga nossa, né, Julia? Ah, ela vende muito o casaquinho, muito vestidinho. Mais goiaba aqui, Julia. Olha, gente. Essa goiaba, a casca dela está meia manchada assim, mas por dentro ela está sãzinha. Vou mostrar aqui para vocês verem. Olha que legal, dá vendo? Olha, gente. De vez em quando ela muda de cor. Olha, está sãzinha. Não tem bicho nenhum. Agora eu vou cortar aqui para vocês a goiaba roxa. Vocês vejam como... É bonita. Olha, gente. Por dentro é muito roxo. Aí, gente. É roxinha a goiaba, tá vendo? Olha, gente. E olha para essa goiaba. Minha pai vai cortar. Olha, gente. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Olha o tanto de coisa que nós conseguimos colher aqui, ó. Num pequeno espaço. Tomate. Alface. Salsinha. Goiaba. Tem couve. Cebolinha. E muitas coisas. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo da Júlia de hoje.